Olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Jane, se for a primeira vez que está vindo aqui quero te convidar a fazer parte dessa comunidade, segunda, quarta e sábado e às vezes durante esses intervalos eu coloco vídeos bem pequenos Nosso tópico de hoje é um tópico bastante interessante Será que todas as pessoas que são nomeadas narcisistas são realmente narcisistas? Vamos fazer aqui uma análise juntos O professor Roberto Ré, ele estudou psicopatas criminosos e ele foi o primeiro a chamar de tríade sombria e depois tetra sombria Ele foi realmente a primeira pessoa a definir a psicopatia Ele foi o primeiro a psicopatia parasita psicosomaticamente pedratória Isso é o que um psicopata é na realidade Alguém que vai tirar o que você tem de melhor Vai viver de você, da sua essência Isso é o que na psiquiatria e na psicologia se chama parasita predatório Ele é um parasita, ele é um humano Mas as ações dele é de um parasita O professor Ré, ele estudou os piores seres que possam existir no planeta Todo esse estudo foi feito em prisões Várias prisões Onde tinha aqueles seres que dá calafrio só de você ouvir falar Agora imagine de chegar perto Foram essas pessoas que ele estudou E não foram dezenas, foram centenas e centenas de psicopatas Que foram estudados e analisados pelo professor Robert Ré E os alunos do professor Robert Ré começou a estudar a psicopatia subclínica Que tem as mesmas características em um nível mais baixo na população que está solta por aí Na população em geral Existem diferentes disciplinas, indústrias, corporações Com inclinação para contratar esses psicopatas Para introduzir dentro dessas corporações Instituições como educação Como saúde Então, foi o que os alunos do professor Robert Ré Foram estudar essa população subclínica Ou seja, o que é subclínica? É aquelas pessoas que nunca vão ter o diagnóstico Que estão soltos por aí E que têm habilidades psicológicas Habilidades intelectuais Estudam, se formam Faz estrago na vida dos outros Eles descobriram que a psicopatia clínica Se manifesta em três maneiras Ou três níveis Narcisismo Em três níveis de narcisismo Então, esse é o desejo De status social Imerecido Desejo De atenção constante Maquiavelismo Então, se você estiver Conversando com um maquiavélico Tudo o que ele tentará descobrir É o que pode obter de você E criará palavras As palavras deles De acordo com a pessoa que ele analisou Psicopatas Narcisistas Pessoas maquiavélicas Pessoas malignas Elas usam as palavras Instrumentalmente Em uma análise mais aprofundada Os pesquisadores acrescentaram Às suas pesquisas Sadismo E isso tudo porque Psicopata Narcisista E maquiavélicos Não eram ruins O suficiente Para classificá-los Uma pessoa Má Totalmente má 100% má Então, eles colocaram Estava faltando Vamos dizer 20% Para completar 100 Na pesquisa Eles colocaram sadismo Sadistas No meio E aí ficou completo A destruição total Aquela coisa horrorosa Aquela coisa triste Sadismo É o positivo Prazer No sofrimento Dos outros Pessoas que sentem Prazer Pessoas que Salivam Quando vê Alguém sofrendo A gente saliva Quando a gente Sente o cheiro Saboroso A gente saliva Quando a gente Vê Uma comida Deliciosa Eles não Eles se alimentam Do sofrimento Ali Eles salivam Como animal Como ser humano Faminto Então Definindo o que é sadismo É o positivo Prazer No sofrimento Do outro Dura de Lau Que é Uma manifestação Do sadismo Que são os verdadeiros Tipos de demônios Que estão Em todas as partes Principalmente Online É possível você Distinguir Algum nível De gentileza Nessas E vou dizer aqui Uma coisa Gentileza Excessiva Bondade Excessiva Empatia Excessiva É uma coisa Muito perigosa Pra predadores O problema De ser gentil Isso é Um problema Técnico Porque a gentileza Está associada A agradabilidade Pessoas agradáveis Demais São Como diz Jordan Peterson Pessoas agradáveis Demais São Bucha De canhão Ele diz isso Porque se você Colocar Um grupo De comerciantes Corporativos Recíproco Eles se saem Muito bem Que tudo Se expande Mas se você Colocar Um psicopata Na mistura O psicopata Leva tudo E eles ficam Sem nada Jordan Peterson Que falou isso Tá A razão disso É porque as pessoas Foram muito Agradáveis Com ele Tá A tetra De sombria Eles acabam Com você Sem dó Sem piedade E usa Sua compaixão Sua bondade Seu altruísmo Contra você Ele destrói você Com seus recursos Emocionais Pessoas que sofrem De psicopatia Ou manifestam Psicopatologias Associadas A traços Quase psicopáticos São propensos A usar Vitimização Como uma arma Uma arma letal Os predadores Psicopatas Eles sabem Como se disfarçarem De compaixão Né E suas maquinações São habilidades Presenciais Online Quando eu digo a vocês Que online Tem tudo Que não presta E isso É uma coisa Extremamente perigosa Os psicopatas Predadores Uma das ferramentas Deles É o sexo Que é usado Para lidar Com essa loucura Social Que está aí Essa tendência Parasitária Eles são altos Em extroversão E isso É um nicho Muito alto Para psicopata Tá Evoluir E ficar lá no alto Destruindo Quem está no caminho Eles têm Baixo nível De agradabilidade Eles têm Baixo nível De agradabilidade Baixo nível De consciência E isso Né É uma coisa perigosa Especialmente Para homens Psicopatas Homens psicopatas Eles imitam Confiança Você acredita Que eles são Uma pessoa confiável Para parecerem Competentes Eles enganam Mulheres Jovens Crianças É assim Que eles Se propagam Mas As pesquisas Dizem Dizem Que esse tipo De indivíduo São 5% Da população mundial 5% Da população Estável Então Se a prevalência Cair Para 1% Nós já Destruímos eles Como é Que essa prevalência Cai? Você não Alimentando Psicopatia Você não Alimentando Narcisismo Mas Quando Esse tipo De elemento Esse tipo De indivíduo Chega a 5% Da população mundial É Para pensarmos Que nós Estamos em perigo Se eles chegarem A 1% Nós poderemos Vencê-los Destruí-los 5% Eles começam A ganhar vantagem Então Esse é um problema Mortalmente sério Não existe Punição Para Psicopata Online Não existe Punição Para Psicopata Doméstico Tá Porque as vítimas Elas ficam Intimidadas Elas não Dão Não Denunciam Os online Os psicopatas Online Os narcisistas Online Eles fazem O que eles Bem querem Eles não Têm Limites E não Tem quem Coiba Eles Existe uma Coisa Chamada Dark Internet Isso poderia Ser eliminado Se as pessoas Que criaram Isso Se as pessoas Que dominam Isso Quisessem Se realmente Coibir Mas eles Não querem Eles querem Cada vez Mais Aumentar Essa população De predadores De parasita Psicopatas Parasita Predadores 35 Presta atenção Vou falar uma coisa Importante aqui Para terminar 35% Da rede Do tráfego De internet É pornografia 35% Monografia Anônima Psicopata Online Impunes Narcisistas Online Impunes Sociopata Online Impunes Onde eles Destrói vidas Tudo de bom Para você Tchau Tchau Tchau